Bora fazer uma baguncinha? Vamos? Fala nação armamentista, meu nome é Mauro Mendonça e você está aqui no canal do Canhoto Armamentista e hoje nós vamos fazer um teste muito legal. Olha, eu comprei um refrigereco, tá? Refrigereco. Está mais barato que coco, gente. O orçamento de youtuber é foda. Então, eu comprei um refrigereco e nós vamos atirar com a minha AR pobre, que é a 7022 Tactical. Então, nós vamos atirar nela aqui e vamos ver como é que fica a reação de atirar em algo líquido, tá? Eu dei uma sacudida, lógico, para ficar gráfico e eu espero que fique. Bora lá para o vídeo. Primeiro teste que nós vamos fazer com a munição Target da CBC, lá naquele refrigereco lá. Bora ver a bagunça que vai ser. Olha, eu vou dar um tiro, aí ele vai coisar e aí eu vou fazer uma sequência de disparos. Aí depois nós vamos ver o resultado lá no refrigerante, beleza? Bora. Pista quente. Bora. Bora. É legal, não é? Bora lá ver. Pessoal, vem cá, chega perto. Olha, está pespingando tudo aqui, eu vou terminar de escorrer. Bem, esse é o resultado aí que vocês viram. Eu espero que vocês tenham gostado, mas agora nós vamos mudar de munição. Agora nós vamos para Hunter e depois nós vamos para CCI. Bora lá, bora para o próximo take. Pessoal, agora a gente vai atirar com a munição Hunter, que é supersônica. Bora. Calma aí, deixa eu dar um foco lá. Pode ir. Pois é, pessoal. Vocês viram agora que o barulho, além do barulho, ela fez uma coisa diferente. Olha só. Abriu o fundo da garrafa, meus amigos. E aí, está se divertindo com esse vídeo? Não deixa de se inscrever e nem de deixar o like. Pessoal, não sei se vai dar para ver aí, ó. Agora é a CCI Mini Mag contra a garrafinha de Refrigereco. Bora lá. Eu tirei a logomarca do Refrigereco porque eles não estão patrocinando o canal. Maticouro, patrocine a gente. Bora, pista quente. Meu Deus do céu. O que é isso aqui em cima de mim? É mico? É. Isso vai para a air de gravação. Ali, olha. Ali, olha. Olha lá. Ali. Olha o mico. Vai embora. Deixa eu apagar. Pessoal, infelizmente tem um mico aqui. Eu vou atirar e eu vou assustar ele. Você vê, vocês acham que atirador, caçador e colecionador é contra a natureza, né? Esse bicho é inofensivo, não faz mal a nossa fauna. A gente tem que preservar animais como esse. Já o javali, nem tanto. Bora lá. Porque vocês não vieram aqui para poder falar de caça. Nós viemos aqui para poder explodir aquele negócio. Partiu. Pista é quente. Então, vamos embora. Eu não posso nem gastar mais a munição, bicho. Acabou, lá. Acabou. O pet revirou todo. Revirou. Ele deu uma volta, porra. Legal demais. Pista fria. Cara, olha o que aconteceu. Ele deu uma volta por trás do negócio. O tiro entrou aqui. Olha o tirinho que entrou aqui. E olha o tanto que expandiu, bicho. Olha o tanto que expandiu. Isso aqui gerou energia suficiente para que ele girasse ao redor desse negócio. Bem, pessoal. É isso aí. Agora, nós vamos fazer outros dois últimos testes. Um tiro em 9 milímetros e um tiro em 45, só para a gente não ficar só de 22. Bora. Pessoal, em Belzona, 1911. A munição. Está dando para ver aí? Deu para ver? Beleza. Versus refrigereco. Olha, vou falar com você uma coisa. Se esse troço explodir e voar refrigerante em mim, você tem que se inscrever nesse canal, cara. Não é possível. Bora, pista é quente. Vamos lá ver o que foi que aconteceu? Bora. Olha que interessante o que é um projétil de menor velocidade. Cavidade de entrada. Visivelmente, cavidade de entrada. Mentira. Visivelmente, cavidade de entrada. Acredite, rachou a coisa toda. Voou refrigerante para tudo quanto é lado. E cavidade de saída. Está vendo? Saiu meio que derretendo aqui. Bem, e explodiu do jeito que explodiu. Pessoal, e agora o Steve vai atirar de TS-9. Mostra a ponta para nós. E polimete contra a garrafinha. Galera, se isso não valeu um like, nada mais vale. Bora. Pista é quente. Pessoal, bem, vocês viram aí, né? Não dá nem para comparar. Ó, essa é a garrafa. Vou pegar a garrafa para vocês verem. Ó, essa foi a cavidade possível, a cavidade de entrada. E a garrafa, meus amigos, partiu ao meio. Partiu ao meio. Bem, é isso. E aí, agora eu vou deixar para você. Coloca aí nos comentários. Qual desses disparos, dessa sequência de disparos, você gostou mais? E também coloca aqui nos comentários para mim. Qual é a próxima arma que você quer ver a gente explodir no refrigerante? Bem, pessoal, era isso que tinha para hoje. Muitíssimo obrigado e até o próximo. Valeu!